Oi, pra você que não me conhece, meu nome é Lucas Lira Meu nome é Lucas Angel Nós não somos irmãos, nós somos primos É verdade, é A gente é primo Primo É Hoje eu trouxe o Lucas Angel aqui pra gente gravar e ir mais um cante se conseguir Você escolheu as músicas, né? Foi sugestão minha A gente pegou aqui cinema, tudo em relação a cinema vale Até o que tem dentro da sala de cinema Filme Ator do filme Ator do filme Acabou Bilheteria Pessoa que tem de ingresso Padaria Padaria vai ser A gente vai tirar dois desses, né? Isso, tudo de padaria De comer De tocar O que tem de tocar na padaria que tem de comer? Mesa Boa cadeira Ele vai ganhar, já percebi Eu não queria falar mesa, cadê? Eu só ia ficar nos produtos Eu ia ficar bolinho Bolinho, tipo bar E praia Então vamos ver aí os dois temas que vão sair A gente vai escolher a primeira bar Você vai sortear Tá bom Já pra você escolher Pera, eu não falei ainda pra ele Que tem castigo aqui pra quem perde Ah, que beleza Ele não me falou isso mesmo não, tá? Eu não sabia disso Não, eu não sabia Eu não falei pra ele O que que é? Eu vou falar agora Quem perder Tem que entregar o celular pro outro Um Twitter aberto Pro outro tweetar o que quiser Eita porra Beleza E não pode apagar Fiz, fica lá Fica Nossa, mano Que bosta Tensão Fecha o olho Oi Oi Produção Acabei rapidão Você vai passar a mão sobre as folhas E vai puxar Pode puxar Cinema 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 Tudo que tem relação com cinema Cantado na música Da Pabllo Da Pabllo Que é aquela que tá em alta agora Ah, não, agora é sobre música A Pabllo está em alta agora Meio musical, né? Parou aí pra pra ver que comece Parou aí pra ver que comece Parou aí pra ver que comece Ganhei Eu quero começar Playback, por favor Errou Mas antes Se é a primeira vez que você tá passando aqui pelo canal Chegou aqui agora e não me conhecia Olha o cara ninja Já se inscreve aqui embaixo Que sai vídeo todo dia Então se inscreve aí pra você não perder os próximos Você lembrou? Peraí, o quê? Qual o tema? Cinema? Cinema? Não, na agora ainda não Caraca, não vai dar certo isso Coca-Cola, pipoca M&M, algodão doce e chocolate Algodão docinho Traded house, babaloo Cadeira, tela, ingresso e convite Convite Deu convite Não, peraí, peraí Convite do tempo Convite Eu tô aqui, ó, concordando Não, ele tá ali, ó Vem convite Se você é convidado pra ir no cinema Você ganhou convite Ganha não Não ganha Ah, então 1 a 0, hein? Vou travar aqui, já X-Men, Toy Story Homem-Aranha, vida de Incerco e Batman House Trident Olha, eu também É muito difícil, mano Cinema é complicado É muito difícil Quando a gente foi pra filme Me abriu mais a mente Do que quando a gente tava lá na... Na vidraça, né? Com doce Eu tava, tipo, enxergando tudo Depois que eu fui pro cinema Eu consegui mais... Eu já falo até o nome de ator Olha, mano Cara, pera... Espera isso Brad Pitt, Angelina Boca, cinema Não, cinema não vale, né? Você é burro Cinema! Pois é, mano, mano E também que você errou Porque eu não tinha nada na minha cabeça Nada Eu falei Brad Pitt, Angelina E eu falei Trampou Pera, 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 pera Caramba Tá, vai Poltrona e pipoca doce Wolverine e X-Men Refrigerante XXX Trident House Balae Fanta 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 Quem que você ia falar aí? Eu ia falar Fanta? O P2B Não saiu, velho Dá quanto? 3i1 C 3i1 C Mais uma rodada? É a última. Mais uma dessa música. Banheiro e pôster, jovens mortais, ex-membre gerante, jogos vorazes, morrer! Que bom! Que feliz agora. Equilibrou. Vou mais um esse. Eu não tô conseguindo pensar ainda. Também não. Tá rolando aí. Só não vem na cabeça as coisas de novo. Homem-Aranha, Homem-De-Ferro e Homem. Homem-Barata. Só tem homem desse mesmo, caralho? Homem-Formiga vai ter Homem-Barata. Agora começou do zero de novo, né? Porque a gente tá empatado. Empatado. 3x3, agora vamos trocar o tema. Nossa, vai acelerar. Vamos trocar o tema e a música é muito mais rápida. Vai ser Fug Mind. Vai ser muito difícil, mano. Pode abrir. Jogos. Nossa! Não dá pra abrir nada, mas é jogos. Eu esqueci de falar no começo, mas tinha jogos como tema também. Já tô pensando. Pode pôr música. Se pensar muito, você sai na vantagem. Qual que é a música? Baile de Favela. Música Mario Playstation X-Men Nintendo 64 Nintendo IDS Switch Metal e Lug, Scorpion Sub Zero Jogo da vida detetive UNO Jogo da velha dama e xadez Can 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 Can? Que que é isso? Pra mim Can 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 é uma dança naquela vez. Gênio, Queen, Mortal, Combate e Scorpion Need for Speed, GTA e Guitar Hero Mario Bros. Jogo da velha Que que foi isso, hein? Valeu! Mario Bros. Não arrestei, né? Calma. Porque eu fui na... Porque ele canta na música, né? Nananananana Não convenceu? Que que é isso? Gente, agora é a finalzona. É a final agora. Quem ganhar, ganhou. Quem ganhar, ganhou aí. Show. Pega o celular e põe pro mundo. Vai ser sem regras. Guitar Hero, Gênio, Queen, Jogo da velha GTA, Homem-Aranha e Superman Mario, Oriental, Combate e Scorpion Sony, Mega Man e Nintendo Wii X-Men, Wolverine e Ciclope Nintendo DS, Switch, PS4 X-Box, Xbox One, Playstation 2 Corroi, Corroi! Perdi! Perdi! Essa eu não aceitaria o que outra pessoa fala Corroi! Corroi! Você tá se sentindo com um péssimo? Só um merda, meu irmão! Xbox é pra sempre, né? Xbox, Xbox! Eu falei Xbox? Você ia falar Xbox One? Não coube no tempo? Não deu, mano. Perdi, né? Vamos lá. Falar que você perdeu o Stink. A galera vai ficar com... Nossa, vai morrer, hein? Vai! Slink, Slink. Eu falei Stink umas 15 vezes. Meu Deus. Gente, o Slink acabou de fugir. Tão muito má. Bruna tá chorando muito. Oh! Quer botar mais nada? Já foi! Caraca! A galera vai começar a surtar! Meu Deus, sério! Meu Deus! Tu não tá trolando, né? Como assim? Meu Deus! Mentira! 36 as bostas! 40! Olha isso! Eita! Vai atrás dele! Uma pessoa falou... Nossa, que bosta! Uma pessoa não gosta de animais aqui. Galera, então esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Cara, obrigado por ter vindo. Obrigado, Ju. Gostei. Dá um gostei aí, gente, que valeu muito a pena. O cara veio de longe, pessoal, pra gravar esse vídeo. Eu vim, eu vim. Cê sabe que BH não tem avião. Não tem nada disso. De bike. Não, de bode. Ah! E galera, se vocês ainda não conhecem o canal do Lucas Rangel, que eu acho difícil, o canal dele tá aqui na descrição. E corre lá, porque tem vídeo comigo. Vai ter vídeo também comigo. A gente grava um vídeo aqui, mano, que... Bom... O Slink gostou, eu não. O Slink curtiu. Galera, esse foi o vídeo de hoje, então. Espero que vocês tenham gostado. Enquanto ele tá ali resolvendo, eu vou finalizar com uma dança pra vocês, que ele vai botar alguma música.